Agora seguimos com destaques internacionais, pelo menos sete pessoas morreram, incluindo um bebê recém-nascido e uma criança de 12 anos em um ataque russo em Kerson, no sul da Ucrânia. Vamos falar agora com o Luca Bassani ao vivo, direto da Rússia, que tem detalhes e informações a respeito disso pra gente. Mais um desdobramento triste, terrível, né Luca? Bom dia. Todos que nos acompanham, a gente vê que o ataque foi na região de Kerson, onde sete pessoas morreram, incluindo uma família completa. O pai, a mãe, um menino de 12 anos e um bebê, uma menina de 23 dias. Realmente, isso mostra as mazelas da guerra. Além dessas quatro pessoas, outras três também morreram nessa região. Só pra recapitular, no ano passado, em novembro, os ucranianos conseguiram reconquistar a capital da província de Kerson, que tem o mesmo nome, mas os russos se estabeleceram na outra margem do rio Dnieper e, portanto, tem ainda uma posição estratégica vantajosa. Havia boatos de que os ucranianos teriam conseguido chegar nessa localidade, mas nada foi confirmado nem pelas autoridades ucranianas, nem pelos órgãos internacionais. Aquilo que nós vemos é que, durante as últimas horas, últimos dias principalmente, essa região tem sido alvo de fortes ataques, muito em retaliação aos ataques de drones promovidos pelos ucranianos, tanto na Crimea, quanto também aqui na região de Moscou, de onde vos falo hoje. A gente vê que um navio, inclusive, que não tinha bandeira nem ucraniana, nem ocidental, a bandeira de Palau, foi interceptado pelos russos. Esse primeiro navio interceptado no Mar Negro, desde que o país saiu do acordo de grãos do Mar Negro, que mostra essa truculência também com todas essas embarcações. Realmente, a guerra da Ucrânia está longe do fim e essas vítimas fatais nos deixam cada vez mais preocupados sobre o desdobramento deste conflito. Ok, Luca Bassani segue acompanhando, então, passo a passo, o avançar, infelizmente, da guerra na Ucrânia. Até já, Luca.